Oi gente, tudo bem? Então, como vocês viram no título, nós vamos fazer um merengue suíço, pessoal, muito bom! Fica assim um ponto maravilhoso pra você passar no teu bolinho, porque assim, tem pessoas que não gostam do chantilly, né pessoal? Então a gente vai fazer bolinho com merengue, né, pra aquelas pessoas que não são fãs do chantilly, né? Então é uma boa pedida, esse merengue fica lindo, maravilhoso, mas antes de tudo já quero pedir teu like, teu joinha, se inscreve no nosso canal, quando a gente gravar mais vídeos vocês vão receber a notificação, pessoal! Então, nós vamos usar um banho-maria, mas você pode usar um refratário, né, e colocar ele numa panela com água morna, né, pra clara do ovo não cozinhar na hora que a gente vai esquentar ela, tá? Então eu tenho essa panela aqui, que é banho-maria, né, já faz tempo que eu tenho ela, tá até sem cabinho, mas você pode usar um outro refratário, pessoal, tá? Ou colocar no micro-ondas de 30 e 30 segundos. Ó, você pode colocar o refratário assim, tá? Na água morna também, mas eu vou usar essa panela aqui, né? Então vamos lá! Nós vamos colocar dois por um, é duas claras de ovo por um copo de açúcar refinado, tá? Então é sempre dois por um. E como eu vou fazer a receita, eu vou fazer mais, então eu vou colocar aqui oito ovos, né? Então é cada dois ovos um copo. E a gema? A gema a gente separa pra fazer outra coisa, outra sobremesa, ou a gente pode congelar a gema do ovo. A gema do ovo a gente não vai ocupar, tá bom? A gente vai ocupar só a clara do ovo, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Essa parte é dois por um, tá? É sempre duas claras de ovos por uma xícara de açúcar refinado. Então aqui como nós vamos fazer uma receita grande, né? A gente vai enfeitar vários bolinhos. Eu vou colocar oito ovos. Olha que legal. Então como eu coloquei oito ovos, eu vou ter que colocar quatro xícaras, não é mesmo? Então vamos lá. Eu tenho o açúcar refinado aqui. Vamos colocar lá. Quatro xícaras de açúcar refinado, né? Essa aqui tem 200 ml. Ela corresponde a uma xícara. É o açúcar, pessoal, que vai dar o ponto, tá bom? Então tem que colocar bem certinho. E aqui a gente tem suco de limão. Então pra dar estabilidade no nosso merengue suíço, a gente vai colocar uma colher de suco de limão tai chi. Tá certo? Vamos lá então. Vamos ligar o nosso... Vamos pra cá. Pode vir pra cá. Pra gente... Vem pra cá. Mostra assim. Mostra bem ali em cima. Pra gente tá mostrando. Mostrando agora a gente vai mexer, né? A gente vai mexer bastante essa nossa mistura. A gente vai mexer bem. Ó, pessoal. Agora a gente vai esperar esquentar e desmanchar esse açúcar no meio da clara. Eu dei uma paradinha e coloquei mais umas duas claras aqui. Por quê? Já vou te falar. Porque meu ovo, ele tá muito pequeno. Tá? Então, assim, eu achei que o ovo tá muito pequeno. Então eu coloquei... A gente precisa escolher os ovos mais graúdos, né? Então esse ovinho veio muito pequenininho. Aí eu coloquei mais umas duas claras aqui, tá? Como a quantidade era muita, eu coloquei mais duas claras. Mas pra cada dois ovos, né? Uma xícara de açúcar, tá bom? Aí, no caso do ovo tá muito, muito pequenininho, pode colocar mais um. Porque às vezes a gente vai no mercado e não dá muita sorte, né, pessoal? No ovo. Vêm os ovinhos muito pequenos. Então, olha. O meu banho-maria... Ele tá... Ai, tá quente, pessoal. Tá fervem a água. Então, como a água ferveu, a gente vai desligar e vai só... Só no banho-maria aqui. Então, pra cada dois ovos, uma xícara de chá, de café, né? E o... E uma colher de limão. Vou colocar o restinho do limão, porque eu coloquei bastante... Bastante receita aqui, né? Então... Eu vou fazer assim. Eu vou fazer bastante bolinho, que eu vou decorar hoje. Bastante bolinho. O pessoal tem me pedido. Ah, mas eu não gosto de chantilly, né? Então, você vai mexer agora até o açúcar dissolver. Ó, quando a gente coloca o dedo assim, ó. O açúcar tá ali, né? Dá pra sentir o açúcar. Você vai mexer até você não sentir mais o açúcar. Então, pessoal. Olha já. Já. Agora já, ó. Levantou aquela espuminha. Ó, gente. Que legal. E ele não está fazendo... Não, ó. Você não sente o açúcar. Tá? Então, a hora que você não está sentindo mais o açúcar. Essa é a hora que você pode colocar na batedeira. Pra bater o merengue. É... Uma coisa importante, pessoal. Use... Tente usar sempre o ovo mais novo. Né? Que tem o pessoal... Ah, mas não fica cheiro de ovo. O que fica cheiro de ovo é ovo velho, tá? Então, o ovo... Tu viu que o ovo que eu estava usando aqui era bem novinho. Porque ele estava bem consistente. A clara... A gema. A clara, né? A clara bem consistente. Então, agora nós vamos colocar ele na batedeira. E tá quentinho aqui. Vamos colocar aqui. E por aqui. Colocar aqui na batedeira. Nós vamos bater ele aí por uns 10 minutos, né? Até dar o ponto. Tem que dar o ponto, né? Não pode parar antes de chegar no ponto. Então, daqui a pouco eu volto mostrando o ponto dele pra vocês. Aí começa batendo no ponto baixo, né? Vai pro médio. Aí depois você vai... Deixa sempre no alto. Até ele chegar no ponto. E aí? Ó, pessoal. Esse aqui é o ponto do nosso merengue, né? Então, ó o pontinho dele, pessoal. Olha que lindo. É? Tu pode ele... Cozinhar ele mais. Pode... Pode bater ele mais, né? Ele tá o pontinho de queda. É, ó. Tá caindo o biquinho. Mas se tu quiser deixar ele mais duro, Só tu bater ele mais, tá? Pra mim já tá ótimo assim, ó. Ele já vai fazer um trabalho bem legal no bolinho. O trabalho que eu quero fazer já tá ótimo pra mim. Tá bom, gente? Ó. Esse é o ponto do merengue. Então, se você quer ele um pouquinho mais durinho, Pode bater ele mais um pouquinho. Então, pessoal. Olha esse bolinho que eu já enfeitei ele, né? Esse bolinho. Já coloquei, já passei o merengue nele. Olha que bonitinho que ele ficou. Aqui a gente tem mais um monte de bolinho que a gente tá enfeitando. E eu vou mostrar pra vocês um. Tá bom? Segura assim. Segura assim que pra não dar surto. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Vou pegar outro bolinho aqui, né? Então, nós vamos começar aqui, né? Passando, ó. O merengue ao redor do bolinho. Não precisa ser uma camada muito grossa, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Pra ficar aquele bolinho lindo, maravilhoso. Então, a gente vai passando aqui uma camadinha, né? Do merengue. Não precisa ser uma camada muito grossa. A gente já vai fazer aquele trabalho com o bico, né? Então, dá pra você fazer vários trabalhos, tá, pessoal? Dá pra você fazer vários trabalhos com o merengue, com o bico. Dá pra você tingir também o merengue, tá? Então, tu tem que tingir logo na hora que você já tirou ele da batedeira. Já tem que tingir, tá? Então, dá pra você fazer vários trabalhos com o merengue. E tem cliente que não gosta de chantilly. Então, isso é ótimo pra tua cliente que não gosta de chantilly. É que não tem problema, pessoal, de ficar assim. Eu vou fazer o trabalho com o bico. Pessoal, eu tô usando o bico 1M da Wilton, né? Ó, já tá... Tô usando aqui. Agora, eu vou começar aqui por cima. Ó. Começa a fazer o bico. Aperta ele aqui. Solta, né? Solta, pra ele ficar aquele biquinho bonito. Aí, você vai... Trabalhando ele, né? Esse aqui é o M da Wilton. Então, esse bico aqui é o bico mais usado. Olha que lindo, pessoal. Nossa, é uma bênção. Olha que fofo. Vai brincando com o bico, né? Aí, você vai brincando com o bico. Agora, eu vou ter que encher meu saquinho aqui de confeitar. Vocês estão gostando, pessoal? É, então, a gente tem que trabalhar com ele logo, né? Tem que... Fez o merengue e trabalhou com ele. Não pode deixar ele guardado, tá? Eu tô sentindo dificuldade aqui pra encher um pouco o saquinho, mas não tem problema. Aí, a gente vem aqui de novo, ó. Vem... Vem colocando aqui, né? Vem trabalhando com ele aqui. E ele se gruda bem fácil, né? Ó, pessoal. Então, é isso, ó. Olha que legal! Que lindo, né, pessoal? Ó, então, você vai trabalhando, vai brincando, né? Aqui, ó. Só pra mim não encher de novo. Vai brincando com o merengue. Ó, como ele fica bonito, né? Vai colocando os biquinhos ao redor. Aí, agora, eu vou colocar o moranguinho em cima, né? Vou cortar o moranguinho aqui. Três pedacinhos. Você pode enfeitar como você quiser, tá? Então, eu vou colocar o moranguinho aqui. Deixa eu pegar uma cerejinha aqui também. Eu gosto de colocar cerejinha. Mas, como ele é de moranguinho, né? Então, vai ser o moranguinho, né? Então, vai se o Deus colocar cereja também, né, pessoal? Coloca cereja. Pode colocar granulado. Então, fica a teu critério, tá? Gente. Então, olha que lindos que eles ficaram. Então, esses aqui são nossos bolinhos enfeitados com merengue. Espero que você tenha entendido, tá? Que dê tudo certo aí, tá bom? Faz aí, não vai ter erro. E tua cliente vai amar, tá bom? Dá o teu like, teu joinha aí pra gente. Se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho pra receber notificação quando eu te postar mais vídeo. Beijo, tchau! 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 Obrigado.